É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link aí na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fica com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sei que eu poderia fumar muito, mas... Tá, muito tempo atrás. É, uns quatro meses depois que teve a primeira batalha que estourou. Me ofereceram 500, eu não lembro se foi 500, 400, vou colocar que foi 500 aqui, que é o que vem mais novamente. Pra arredondar. É, me ofereceram 500 reais. Oi? Antes da boca de pelo. Não, foi depois da boca de pelo. Teve a batalha do boca de pelo, que é foda, pode ser. Aí, cara. Tipo assim, teve a batalha que... Boca de pelo foi foda, cara. Foi a punchline do bagulho, foi. Foi a punchline de bola, tá ligado? Mas assim, foi uns quatro meses depois dessa batalha, os caras me chamaram no WhatsApp que me ofereceram 500 reais. Pra eu batalhar de novo com o Guinho nesse evento, tá ligado? E aí eu falei assim, eu falei assim, mano, você é louco? Não, mano. Você tá me oferecendo grana? Porque eu já... Eu era tretado, tipo assim, não era tretado de sair na mão, mas eu não se entendia. Eu falei assim, você tá me querendo me... Você tá, tipo, me oferecendo grana pra eu brigar com o cara? Eu falei, é circo essa porra? Eu falei assim, não, mano. Eu falei, tipo, eu falei assim, não. Não quero, não rola, pá, não. Não aceitei. Beleza. Passou uns cinco meses, tá, um tempo. Eu colei na aldeia lá, falei assim, ah, vou batalhar. Pus meu nome aí, pá, põe meu nome e tal. Eu e quem? Eu e ele de novo, tá ligado? Então, tipo assim, os caras me ofereceram grana, eu não aceitei. Quando eu colei lá de novo, os caras forjaram uma chave onde eu caía com ele, me colocaram com outro moleque, que na época foi o Goldie que eu ganhei, e a próxima chave era contra o Guinho, tá ligado? E aí, tipo, a galera, por saber que a próxima era o Guinho, já ia fazer eu passar, mesmo se eu não rimasse nada, tá ligado? Entendi. Então, tipo assim, a galera forçou, eu passei, e então, tipo assim, aí o cara chega aqui na mesa e fala, não compactua, os caras me ofereceram grana pra eu brigar com o moleque, tá ligado? E não compactua, então, mano, sejamos honestos. Demorou? É isso. Ih, poucas. Caralho, o cara é pouca. Quem não compactua sou eu que recusei, cara. E depois, se eu soubesse que eu ia batalhar com o cara, eu tinha aceitado, então, cara, as quentes contas, batalharia do mesmo jeito. Mas eu só não entendi ainda exatamente com o que que vocês estão compactuando. Com o que? Com o que? É porque o que acontece? A cobrança das outras batalhas, da galera do hip-hop que é mais raiz, que cobra, tipo, aquela conduta, aquela parada, que é importante e tem que existir, caiu muito na organização, tipo, ah, mano, vocês deixam acontecer isso na batalha, não sei o que. Aí os caras tiram a responsabilidade. Mas o que exatamente que aconteceu? O que pegou? Que feriu a galera? O sentimento da galera? Ah, porque, tipo, por exemplo... É, pô. Mas o qual é? Porque é muito machista essa ideia, até, tipo, falar que a mina mamou o bonde inteiro, não sei o que. Entendeu essa parada? Entendi. Porque você falou isso pra uma mina. Não, eu falei pro cara. Que a mina dele mamava o bonde inteiro e que, portanto, ele era o boca de pedra, entendeu? Então, tipo, assim, acabei, por exemplo, atacando uma mina que nem tava no dia. E é dessas paradas que eu me arrependo, tipo, assim, a mina nem tava lá pra se defender, tá ligado? Com a cabeça que eu tenho hoje, com as ideias que eu tenho, com a vivência que eu tenho hoje, eu não falaria um bagulho desse, tá ligado? Só que falei naquela época, aconteceu, a gente não tem como voltar atrás, que a gente pode consertar os erros, tá ligado? E, então, tipo, assim, então todo mundo tenta se esquivar da culpa, aí joga pra quem? Pra mim, tipo, que foi o cara que fez o bagulho, que também tem culpa, mas não sou só eu, tá ligado? E aí, o que me deixou mais puto foi isso, os caras com esse papo de eu não compacto, e aí lá nos bastidores os caras me oferecendo grana pra fazer o bagulho, então é isso, tá ligado? Essa é a parada do não compacto com a treta, com machismo. Até essa mina aí, eu acho que tem um negócio assim, você vai num, por exemplo, tem um show de teatro aqui, bem bizarro, em São Paulo, que é uns caras que ficam batendo punheta, tá ligado? É sério, não tô... Você foi nesse bagulho? Não, não já ouviu falar. Quem foi que foi? Tava falando aí, mas, né? É, uns caras, acho que foi o vinheteiro, talvez. Acho que foi o vinheteiro, não, não sei. Não, 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 foi o... O... Cara, um comediante. O Vilela. Foi o Vilela, exato. É, e ele... E aí, tipo, porra, se for num show onde os caras tão batendo punheta e é o espetáculo, você não vai ficar bravo se espirrar porra em você, tá ligado? Que papo é esse, mano? Que analogia foi essa? Se um dia eu com o show desse aí, meu amigão, vou ficar na última filha. Mano, se tu não quer porra esporrando no teu braço, você não vai num show que tem nego batendo punheta, tá ligado, mano? Aí, na moral... Se tu não quer ser tirado, tu não vai numa lateral de ninguém, uma porra. Que safar comparação, mano. Mais maluca que eu já vi, né, mano? Já vi gente fazer várias compras. Aí, eu vou até... Posso pegar outro Red Bull aqui? Pega aí, pega aí, cara. Depois dessa...